Falar um pouquinho sobre futebol e em especial sobre o Campeonato Brasileiro. Eu vou falar dos times que estão muito próximos de sair da zona de rebaixamento ou muito próximos de entrar. O Santos talvez seja o time que tenha a pior sequência nos próximos três jogos. Ele pega o Coritiba, um confronto direto. O Coritiba está virtualmente rebaixado, mas ainda tem chances. Mas ele vem de uma derrota avassaladora de 7x1 para o Internacional. Vamos ver como eles vão reestruturar e juntar os cacos para esse jogo contra o Coritiba. No entanto, o Coritiba também não vem bem na competição. Vem em cacos também. É a chance do Santos somar três pontos. O problema do Santos vem na sequência de jogos. Ele pega o Corinthians fora de casa, na Neoquímica Arena, com um bando de loucos apoiando o Timão, que não vem jogando tão bem, mas vem conseguindo resultados. E isso mantém o Corinthians fora da zona de rebaixamento, embora não esteja livre. E logo depois, o Santos joga novamente fora de casa. E dessa vez contra o Flamengo, que vem se organizando cada vez mais e melhor no campeonato. O Peixe está numa situação bem difícil. Para mim, é o time mais provável de ser rebaixado de todos que eu vou citar aqui nos próximos vídeos. E vocês? O que vocês acham dessa sequência do Peixe?